Hoje eu trabalho no lixope, para quem não sabe reciclagem, eu chamo de lixope, é o lixo que eu trabalho catando. Também faça amarrações, faça bat-cafe, fio-cate, faça simpatia, as orações, tudo o que você quiser, só me procurar no direct. E aqui eu vou mostrar para vocês esse coquinho que eu encontrei ele, que eu comprei no lixope, um lixão, um lixo, né? Não é lixão aqui, aqui é a rua mesmo, de porta em porta que eu ando, mas eu encontrei esse coqueirinho, olha que lindo, olha as folhinhas dele, olha que lindo, olha. Adoro, então aí compartilho meus vídeos no Kawaii, no Instagram, minhas redes sociais, no TikTok, né? Facebook, todas as minhas redes, olha que lindo, olha, é o meu trabalho, adoro. E também tem o meu bar, meu bar da Loura, também tem uma lojinha de roupas, coisas que eu vendo e que eu encontro, seminovas, novas, né? Que as seminovas são usadas, mas estão novas e novas com etiqueta. Minha filha também ganha e não dá na gente, a gente pode vender, né? Tem muitas marcas boas, né? Que não dá, a gente pode vender. Tem novas também, na loja da Loura. E faço doação também, do que eu encontro para mim, vendo. Além de tudo, ganho super dinheiro, vendo a notinha que está ali, olha. Está vendo? Além de eu pegar para mim, de eu achar, pegar para mim, ainda ganho dinheiro na massa, ganho dinheiro no papelão, dinheiro descartável, nas coisas que eu encontro, pego para mim, vendo, faço doação, é tudo de bom. Aquele beijo da Loura. Uai, seu app de vídeos curtos.